Um estudo espanhol mostra que mulheres que são mães tiveram aumento de estresse e tristeza durante a pandemia. É, não basta ser mãe, tem que participar mesmo. Com isolamento social e escolas fechadas, Flávia representa o grupo de mães que acumularam funções na pandemia. Então eu sou empresária, eu sou mãe, eu sou professora, eu sou recriadora e sou dona de casa. São cinco. Divorciada e com dois filhos, um de cinco e outro de oito anos, é ela quem cuida das crianças desde o começo da quarentena. Uma jornada que precisou de muita adaptação. Para tentar fugir do estresse, Flávia precisou organizar a rotina da casa. Então ela estabeleceu horários para as tarefas do lar, para as lições e recriações com as crianças, alimentação e nos intervalos encaixar o home office. Só que lá no fim do dia, depois de tudo isso, não sobra tempo para cuidar dela mesma. O relato dela vai de encontro a uma pesquisa realizada pelo Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade de Valência, na Espanha, que apontou que pais e mães responsáveis pela educação dos filhos e que estão trabalhando em casa durante a pandemia são mais afetados pelo estresse, especialmente as mulheres. Das 10 mil mães que participaram da pesquisa, 86% afirmaram que estão tristes, apáticas e desmotivadas. E a cada 10, 7 disseram estar mais cansadas, sentimentos que levam ao estresse. E como então atravessar essa fase difícil? As mulheres, então, com essa sobrecarga maior ainda, também podem e devem se cuidar para que passem por esse momento com uma tranquilidade maior, mantendo seus valores, mantendo as suas atividades prazerosas, o seu lazer e o momento de cuidado consigo mesmas. Os atores Ariane e Ramon estão em home office e cuidando da pequena Antonella. Durante a própria gravação, rolou até um pequeno estresse. Filha, por favor. Antonella, senta aí com a mamãe pra gravar. Mamãe, mamãe, mamãe. Mesmo assim, eles conseguiram contar como se organizaram para minimizar o estresse. Que não foi fácil, mas teve muita paciência para poder explicar, para poder mudar a rotina, deixar a criança na rotina, porque a rotina deixa a criança mais segura. Esse processo evolutivo, esse processo de entendimento, também é muito bom e a gente tentou fazer do jeito mais acolhedor do mundo. Então, a gente teve que aprender a lidar com essa situação. O que você acha da mamãe e papai trabalharem em casa? Seja legal, seja ruim, se gosta. Não dá. Se gosta?